Sofrem, meu irmão, por medo ou por desvio, os tismos dominam o ego, a razão do querer sempre mais. Sofrem, talvez por não haver mais nada que se possa fazer, além da divisão, um corpo de paz. Sofrem, profundo, mas globo passa, a luz da uarta graça, e a sombra do fim deixa de assombrar. Nós três, meu eco, meu shadow, e eu. Nós três, nós não somos um grande, meu eco, meu shadow, e eu. Eu passei com meu shadow, eu passei com meu eco. Nós três, meu eco, meu shadow, e eu. Nós três, nós estamos todos juntos. Nós três, nós estamos todos juntos. Nós três, nós estamos todos juntos. Nós somos um grande, que eu morro. Nós três, nós estamos todos juntos. Nós três, meus eco, meu eco, meu shadow, e eu. Sofreme-se por não termos mais energia Além disso, para estar vivo A grande ser de nossos pobres tentados Sofreme-se, presos ao passado Longe de Deus Com saudades de um futuro Que nunca irá chegar Sofreme-se, cada qual de sua maneira Resonho ou de cara feia Sofrer é parecido com amar Sofreme-se 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 A CIDADE NO BRASIL